Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Calcular o raio e a circunferência da Terra pode ser feito por complexos estudos astronômicos, mas existe uma maneira muito fácil que qualquer pessoa pode fazer. Após a vinheta, eu vou te mostrar como fazer isso. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. O raio da Terra pode ser determinado através de várias equações físicas e métodos experimentais. Um método comum e relativamente fácil, que qualquer pessoa pode fazer, é baseado na observação do Sol e na medição das sombras que ele projeta na superfície da Terra. Primeiramente você deverá escolher dois locais na Terra que estejam a uma distância conhecida um do outro. Idealmente, esses locais devem estar na mesma linha de longitude para que haja a maior precisão possível. Supondo que você escolheu um ponto A, aqui assinalado no mapa, e um outro ponto B, também assinalado aqui no mapa. Após escolher esses dois pontos, meça a distância entre eles. Você pode fazer isso utilizando um GPS, ou medindo essa distância, porém com uma precisão menor, através do Google Arf. Supondo que Voi encontrou uma distância entre ambos os pontos igual a 667,2 quilômetros. Bem, agora começa a parte legal. Você e um amigo devem estar nesses pontos escolhidos. Você estando no ponto A, fique no chão nesse ponto, uma estaca perpendicular ao solo, de modo que ela fique com uma altura exata de um metro. Peça para sua amiga, ou amigo, que está no ponto B, que faça a mesma coisa, ou seja, fique a estaca de modo que ela fique com um metro de altura. Quando a sombra da estaca não for mais visível no ponto A, ou seja, quando o sol estiver no Zenit, ligue para sua amiga que está a 667,2 quilômetros de você, e peça para ela medir o tamanho da sombra que a estaca projeta no chão em sua localização no ponto B. Sua amiga mede o comprimento da sombra que se forma no mesmo instante em que não há nenhuma sombra projetada pela estaca no ponto A, e ela descobre que a sombra mede 10,51 centímetros de comprimento. Agora acabou a parte prática e você já pode calcular o raio e a circunferência da Terra com essas medidas. Observe que temos aqui um triângulo retângulo com um dos catetos com um metro, e o outro, com 10,51 centímetros, mas precisamos trabalhar com unidades iguais, assim, vamos converter a medida da estaca em centímetros, e teremos um triângulo retângulo de catetos iguais a 100, e 10,51 centímetros. O que precisamos fazer agora, é descobrir o valor desse ângulo alfa, e podemos fazer isso usando as regras de trigonometria, que diz que a tangente de um ângulo, é o valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, teremos que a tangente do ângulo alfa, equivale a 10,51, divididos por 100, o que equivale a 0,1051. Usando uma calculadora científica, você precisa agora descobrir qual o arco de círculo cuja tangente equivale a 0,1051. Usando sua calculadora, você facilmente descobrirá que esse ângulo alfa equivale a 6 graus. Agora você vai fazer uma regra de três bem simples. 360 graus está para o tamanho da circunferência da Terra, assim como o ângulo de 6 graus está para a distância entre os pontos A e o ponto B, ou seja, 667,2 quilômetros. Assim, podemos escrever que a circunferência da Terra é igual a 360 graus vezes 667,2 quilômetros, divididos por 6 graus. Calculando isso, descobriremos que a circunferência da Terra vale 40.032 quilômetros. Como a circunferência pode ser definida por 2 vezes pi, vezes o raio, é fácil agora descobrir o raio da Terra, que valerá 40.032 quilômetros, divididos por 2 vezes pi, o que finalmente equivale a 6.371 quilômetros. Essa é uma maneira experimental de se calcular a circunferência, e consequentemente o raio da Terra, e qualquer pessoa pode fazer isso com mais uma outra pessoa lhe auxiliando. Importante notar aqui, que para que esse método seja eficiente, é preciso que os dois pontos escolhidos estejam pelo menos, a 500 quilômetros de distância um do outro, a fim de se ter uma maior precisão na medição da sombra da estaca, bem como, ambos os pontos escolhidos, devem estar na mesma longitude. Também preciso lembrar, que isso só é possível, porque a Terra, ao contrário do que alguns acreditam, não é plana, mas sim esférica. Se a Terra fosse plana, a sombra em ambas as estacas seria a mesma medida no mesmo horário, independente do ponto escolhido na superfície da Terra. Eratóstenes de Sirene, um matemático, astrônomo, filósofo e bibliotecário da Biblioteca de Alexandria no Egito, em pleno século III a.C., ou seja, há cerca de 2.300 anos atrás, é conhecido por realizar uma das primeiras medições bem-sucedidas do raio da Terra. Ele é o autor dessa experiência e sua contribuição para a compreensão da geometria da Terra foi notável, e serve como um marco importante na história da ciência. Se você quiser saber matematicamente como esse exemplo que dei aqui, pode ser explicado, bem como conferir a experiência de Eratóstenes na íntegra, não deixe de assistir ao vídeo cujo card eu coloco aqui na tela. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.